Música No dia 14 de agosto, a comissão que elaborou o novo modelo de alocação de vagas docentes para a Universidade Federal do Paraná entregou a proposta final à reitoria. A reivindicação surgiu como pauta da greve de 2012. Em relação à greve de 2011, a gente tinha como pauta as 12 horas. Bom, quando a gente estudou as 12 horas, a gente primeiro conseguiu estabelecer uma distribuição média de carga de trabalho letiva do professor, mas a gente notou que havia desigualdades gritantes entre diferentes departamentos. Ora, essas desigualdades implicam em redistribuir essa força de trabalho. Daí foi a pauta da greve de 2012, um novo modelo de distribuição de vagas. Daí surgiu, ou seja, é uma pauta local. A gente tem consciência que faltam docentes nas universidades brasileiras, mas mesmo chegando novos docentes, esses docentes têm que ser colocados nos locais onde eu tenho mais carga de trabalho. Aí é necessidade de um modelo. A comissão que elaborou a proposta do limite de 12 horas em sala de aula, detectou que existe na Universidade Federal do Paraná docentes com apenas duas horas-aulas semanais, enquanto outros chegam a mais de 28 horas-aulas. Segundo a própria comissão responsável pela elaboração do modelo de alocação de vagas docentes, tanto o modelo vigente suspenso quanto a situação atual não corrige as distorções, podendo mesmo aumentá-las. A discussão do novo modelo apareceu na greve de 2011, era uma das propostas da pauta local. Principalmente porque a gente descobriu nesse processo que há uma desigualdade muito grande na distribuição de professores entre os vários departamentos e setores. Então a carga de trabalho está mal distribuída. Para além das questões que a gente sabe que tem a ver mais com o MEC, de falta de professores. Isso é um problema geral da universidade, não só de professores, técnicos, etc., de recursos humanos, financeiros, etc. Mas a questão da distribuição interna também apareceu, emergiu. Então o modelo tinha sido congelado lá em 2007, porque ele tinha vários problemas na distribuição. E o que se verificou, inclusive, na comissão das 12 horas, é que de fato a distribuição de professores e da carga horária de trabalho estava desigualmente distribuída. A comissão, que é formada por diversos segmentos da UFPR, realizou mais de 30 reuniões para chegar à proposta final. Bom, o trabalho da comissão foi árduo, demorou mais de um ano. Nós procuramos consultar todas as entidades, tipo diretor de setor, entidades mais ligadas ao interesse do modelo de alocação de vagas, para que fizesse um trabalho bem amplo e com uma característica. Esse trabalho tem a cara da UFPR, ele não é cópia de modelo algum. Então é um trabalho original, que leva em consideração as características da nossa universidade. Foi um trabalho longo, mas com uma extensa pesquisa entre os nossos diversos setores. O novo modelo apresentado para a administração da universidade busca organizar a força de trabalho de forma isonômica e proporcional à carga de trabalho. A visão que o MEC tem dos recursos humanos da universidade é uma visão quantitativa e baseada em recursos orçamentários. Só que a nossa vida acadêmica não é isso. Então a comissão construiu um modelo baseado que compara para cada unidade de trabalho da Universidade Federal do Paraná a quantidade de trabalho que ela tem que despender para realizar suas atividades acadêmicas e a força de trabalho que ela dispõe. A comparação entre esses dois parâmetros vai permitir verificar quais são as unidades de lotação, departamentos, etc., que estão com folga docente, quais são as unidades que faltam docentes para realizar as atividades acadêmicas. Eu acho que esse é o grande mérito do modelo que vai ser apresentado hoje. Para a elaboração da proposta, a comissão buscou definir alguns objetivos e princípios. O objetivo principal é apresentar um diagnóstico da UFPR. Esse é o principal de todos, a situação, se existe desequilíbrio, não existe desequilíbrio, onde é que estão os desequilíbrios para tentar fazer um ajuste posterior. Nós vamos também fomentar políticas de formação de pesquisa e de extensão, balizar ações principalmente na área da pós-graduação, e finalmente poder propiciar subsídios para discussões sobre expansão de vagas na UFPR. Então são oito princípios, eles começam com um princípio que é da própria existência da universidade, que é a insociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. A valorização das atividades não remuneradas. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A respeito às normativas vigentes, a gente procurou sempre olhar o que está vigendo, mas também propondo alterações quando a gente percebeu que isso seria necessário para que o modelo pudesse funcionar. A questão da equidade de condições de trabalho é um princípio fundamental para que esse modelo tenha efetividade e possa promover a melhoria de condições de trabalho para os docentes. A questão da autonomia foi um princípio extremamente importante porque há outros modelos sendo propostos pelo Andifes, pelo MEC e por outras instituições que possuem outros princípios. Nós levamos em conta esses estudos, mas pelo princípio da autonomia estamos propondo um princípio que tem a ver com a realidade da nossa universidade. A questão da transparência e o acesso livre, então esse modelo deve ser auditável e ele, sendo auditável, ele deve ter condições de que todos possam ter acesso ao que vai ser usado no modelo como dado, como informação, como variáveis, indicadores para que ele possa funcionar bem. A questão da democratização das decisões, o modelo sempre se remete aos conselhos superiores quando alguma decisão interfere, alguma proposta do modelo interfere no funcionamento da universidade. E uma outra questão é que o modelo, ele permite, como nós estamos propondo, ele permite que a gente faça projeções futuras de expansão da universidade, expansão de vagas de centes e assim por diante. A questão da primazia da qualidade na formação, como eu disse, há outros modelos sendo propostos que são fundamentados em outros critérios, por exemplo, critérios orçamentários. Nós optamos por valorizar o critério da qualidade da formação como principal eixo de discussão. E a questão da valorização das atividades não remuneradas na universidade, porque nós estamos tratando de vagas docentes, portando o nosso regime de trabalho. Então, creio que são esses os princípios de maneira geral que a gente apresentou para a comunidade e espero que eles possam notear a discussão daqui para frente. O novo modelo de alocação de vagas também se pautou em cinco critérios para sua elaboração. A carga de trabalho didática será definida pelo projeto político-pedagógico de cada curso de graduação ou pós-graduação. As atividades de pesquisa e pós-graduação serão contabilizadas separadamente. A unidade de lotação ao qual pertence o docente do programa receberá os créditos correspondentes. Nas atividades de extensão, a pontuação será contabilizada a partir dos dados referentes à atividades de extensão registradas na PROEC e com relatórios anuais aprovados. O crédito será considerado para a unidade de lotação do docente que desenvolve a extensão. A carga de trabalho em atividades administrativas, como o cargo de direção, chefia, coordenação e outros, também geram pontos que serão computados como créditos na reserva de pontos de professores substitutos na PROGEP. Alguns dos indicadores são calculados pela média dos últimos três anos, de forma a valorizar e alocar força de trabalho para atividades que são mantidas de forma constante ou permanente pelas unidades de lotação. Segundo a reitoria, a proposta recebida no dia 14 de agosto será encaminhada ao Conselho de Planejamento e Administração da Universidade. Olha, o trabalho está muito bem elaborado, está bem consistente, então eu entendo que está maduro o suficiente para submetê-lo diretamente ao COPLAD. Nós vamos nomear um relator, esse relator vai trabalhar com a comissão, preparando o seu relato. Imagino que será uma sessão temática especial, vou convocar uma sessão extraordinária do COPLAD para meados de setembro. Entre meados e final de setembro, pautaremos a reunião. Espero que a gente consiga, talvez numa única reunião, apreciar, aprovar e colocar em plantação esse novo modelo de alocação da força de trabalho em nossa universidade. Para a Associação dos Professores da Universidade Federal do Paraná, é fundamental que a proposta da comissão seja aprovada. O modelo de alocação de vagas é, na verdade, a mudança desse modelo é uma pauta de greve. E como pauta de greve, a gente espera que ele seja analisado, melhorado, mas aprovado pelo COPLAD o modelo proposto pela comissão, na medida em que é um modelo que atende e que equilibra a distribuição das vagas na universidade, não havendo possibilidade de favorecimentos por qualquer outro meio que não seja o trabalho, o fazer acadêmico. Obrigado.